Aqui, para cantar para vocês, nessa festa tão linda, a convite da família Fisler. Nós queremos agradecer desde já a Carla e o Rodrigo, principalmente a Bruna, que começou a estudar no colégio esse ano e através dela nós somos convidados para nos apresentarmos aqui. Então nós estamos muito felizes e a primeira... Nós tivemos que fazer um pequeno aquecimento, porque um coral não pode cantar sem aquecer, e agora nós vamos começar a nossa programação. As duas primeiras músicas que nós cantaremos são músicas bem típicas, características dos dois países cuja escola promove o encontro, Brasil e Alemanha. Colégio Humboldt, o encontro dessas culturas. Então a primeira música, nós vamos cantar Bamba Lantão, no arranjo de Heitor Villalobos, e a segunda uma música alemã, um cânone alemão tradicional, chamado Hey Ho, Spandenwagen Ahm.